É assim, os miúdos dizem, ah é que agora os miúdos estão todos com ritalina e estão todos com déficit de atenção. O problema está nas escolas, eles não estão com déficit de atenção, eles objetivamente têm menos atenção. A atenção humana baixou e eles são humanos, logo baixou com eles. O problema é que os estímulos não são adequados a eles. Eu quando ia para o Algarve, eram 4 horas e eu ia no carro dos meus pais a ler um livro, por isso era eu que controlava o meu estímulo. Agora eles vão com tablets, são micro segundos, eles estão sempre a ser estimulados. Isso faz-lhes que eles tenham uma atenção mais baixa. Ao terem uma atenção mais baixa, os professores têm que se reinventar. As aulas não podem ter uma hora e meia, não podem ter 90 minutos, porque eles não têm atenção. Mas os adultos também não têm. Eu vejo em apresentações que a gente às vezes faz, toda uma apresentação importante, está toda a gente no telemóvel. Ou melhor, eles dão uma atenção durante 10 minutos e se quebaixo aos olhos, porque a atenção humana está assim. Está estudadíssimo por isso. E as aulas continuam a ser passivas. Por isso, com sorte, o professor mete um vídeo, com sorte. Eu tenho um filho que tem imensa falta de paciência para esse tipo de coisas e eu pergunto-lhe qual é a disciplina que ele gosta mais e ele é laboratório de ciências. Eu digo, porquê? Porque a gente abre verdadeiramente corações e eu percebo que entra ali o ar e acontece qualquer coisa. Eu estudo os pulmões e os pulmõezinhos. E isto é o que eles precisam. Claro que ele percebe. Ele mete-lhe um pulmão à frente e enche. Já percebi como é que o ar entra e sai. E sabe tudo agora. Eu meto-o a ver um vídeo sobre a Revolução Francesa e ele interage, sabe tudo sobre a Revolução Francesa. Agora, eu meto-o à frente do livro a ler 32 páginas sobre a Revolução Francesa e ele não retenho. Porque os livros são antigos, a linguagem não é adequada, não há estímulos e depois não é. Eles têm que continuar a ler os livros, obviamente, e a fazer exercício é importantíssimo. Mas depois falta o resto. Ah, e os professores não têm ferramentas, não querem ou não podem, porque às vezes não podem. Ou às vezes eu vejo que eles não podem. Às vezes até um quer ser mais inovador, o professor aguenta lá e ir um bocadinho porque disparate é esse. Agora precisa de uma televisão para dentro da sala, o que é isso? Depois vão querer todos, não é? Pronto. E a educação vai tornar-se mesmo um problema grave. Porque os meninos estão a aprender coisas que não lhes são úteis. Não estão a aprender o que é útil. As escolas não estão adequadas. Porque se virmos agora às profissões que têm mais sucesso, não há disciplinas nessa área. Eles não estão a ser preparados. Eles não estão a ser preparados em criar sites. Eles não estão a ser preparados em criar aplicações. E isto é o que eles vão precisar no futuro. Claro que eles têm que saber história, português e matemática, que são as bases. Mas eles têm que ter outras disciplinas que lhes vão dar bases para quando eles chegarem à universidade saberem o que querem. Saberem verdadeiramente o que é que querem e poderem ter tido já experiências com coisas. Mas não, não há nada. Há uma licenciatura agora de aplicações, finalmente, porque os alunos estão a começar a ser formados nas flags, nas... E bem, porque elas sim estão-se a adequar às novas tecnologias.